E quem trabalha com turismo pode conseguir empréstimos para abrir ou até mesmo modernizar o negócio. No ano passado, os financiamentos chegaram a quase 8 bilhões de reais. Dono de um restaurante de comida mineira, Guiomar já teve o financiamento da Caixa Econômica aprovado e espera ansioso o dinheiro ser liberado. O crédito de cerca de 200 mil reais é para a reforma e ampliação do restaurante. O proprietário quer melhorar o espaço para receber os clientes que vão estar na cidade para a Copa do Mundo de 2014. A visão nossa é essa, a gente ter mais conforto para os nossos clientes do dia a dia e também pensando nesse conforto também para o pessoal da Copa do Mundo há um ano e meio. Os financiamentos dos bancos públicos para estabelecimentos do setor do turismo, como restaurantes e hotéis, atingiram quase 8 bilhões de reais, valor 25% maior do que o registrado no ano anterior. Trazem infraestrutura para os hotéis, para os bares, para os restaurantes, para os parques temáticos, melhora a nossa competitividade, melhora a nossa estrutura, gera emprego, gera inclusão social, movimenta a economia. É de fundamental importância essas linhas de crédito que estão hoje batendo seus recordes históricos nesse ano. A Caixa Econômica Federal foi a responsável por mais da metade dos financiamentos, com empréstimos de mais de 4 bilhões de reais. Em seguida vem o Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. Com essas linhas de crédito para o mundo privado, nós podemos dizer também que nós estamos qualificando todo o nosso parque hoteleiro, assim como toda a nossa infraestrutura do serviço destinado ao turismo para o Brasil. Nós podemos dizer que nós estamos sim competitivos para enfrentar de uma vez por todas essa grande competitividade do mundo do turismo.